E aí galera, vocês não acham que esse Sonic Ninja tá meio antigo demais? Por quê? O Sonic Ninja desse mesmo tipo, ele existia lá no... até lá no começo do canal, o Zibano, ele é o meminho, é o meminho. Então vamos fazer um negócio galera, eu vou desenhar um novo Sonic Ninja e vocês vão estar aprovado ou não. Então, eu espero que ele fique bom, esse Sonic Ninja, porque eu vou fazer o meu máximo pra poder desenhar ele. Se ficar bom, ele vira o novo Sonic Ninja do canal, se ele não ficar bom, eu continuo com o Sonic Ninja normal mesmo. Só que ele não vai mudar na série PIB, infelizmente por enquanto ele não vai mudar. Mas é isso né gente? Eu vou desenhar aqui algum dia e espero que vocês gostem, tchau!